CAPÍTULO 4 Quando Mardukeu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardukeu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardukeu e tirar-lhe o seu silício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a ataque um dos eunucos do rei que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardukeu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo à taca Mardukeu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardukeu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardukeu. Então disse Esther a ataque, e mandou-lhe dizer a Mardukeu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salve-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes trinta dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardukeu as palavras de Esther. Então disse Mardukeu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai parecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardukeu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo preço. Então Mardukeu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou.